Saudações galera, Valesky falando e trazendo hoje The Lamplighters League Esse jogo mistura Indiana Jones com XCOM Uma promessa bem interessante, bem peculiar que a Paradox está trazendo para nós Essa daqui é demo, esse jogo está lançando hoje, dia 3 de outubro Não, 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 não Não, 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 não Você está bem-vindo Bem-vindo, qual é o seu nome de novo? O garoto de Jean, ao seu serviço E estamos casados com esse nome, não é? Um ajuste, esse jogo está mais para a liga dos... a liga extraordinária, né? A liga dos cavaleiros extraordinários, gentlemen Mas... assim que a gente entrar no gameplay vocês vão dizer porque que eu comparei ela com a Indiana Jones XCOM Como é que eu encontrei o nosso carregador? Você esteja aqui e guarda minha volta? Então você pode pegar o seu serviço e me sair do trabalho? Ah, bom trabalho Qualquer coisa que você diz, gentlemen Jin Isso é tão difícil? Mas esse é o meu nome profissional, você pode me chamar Latif Tá, ok, direto na jogabilidade, sistema de agrupar e desagrupar com G Eu movo o personagem, peraí Ok, ali aparece Ah, quanto tempo você trabalha sempre? Quanto tempo você tem, eu acho Então, cerca de três horas, entendeu? Ah, no modo de reconhecimento... a gente não está vendo nada aqui, né? Mas enfim, no modo de reconhecimento... ele... move a câmera Ok, vamos lá Ok, é um furtivo e uma de mais porradeira Ok, é um furtivo e uma de mais porradeira Vamos o... tem algum item aqui não? Hum Hum Ok 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 Então, dá para abrir na base da porrada Dá para abrir na base da porrada E dá para abrir na base da furtividade Eu sou do que se defende a base da furtividade Não que eu acho que a porrada não precisa ser feita em algum momento Ah, você esperou para mim Eu não tinha muito de escolha Vamos lá Tá O personagem G fica, G volta, ok Ok Tá, é um pouco estranho que ela seja Ok Ok Agora tem que ir para lá, né? Hum Ok Eu vou primeiro pegar esse negócio brilhante Tem alguma coisa das cartas ali que eu achei intrigante Vou colocar Vou colocar Não, ele está morto E sem signos do package Então tem que vir aqui Eu achei que ele seria mais... Eu sei que ele não traz para cá Só que eu estou dentro de um jogo que eu quero explorar A maioria dos jogos não tem punição por isso, né? Esse aqui parece ser mais um desses Esse mapa aqui Bem maior do que mapas Do Do XCOM Hum Um Um Outro dos nossos jogadores de armas Quem é eles? Não sei Mas dez quadras, como um dos eles tem o nosso programa Hum Hum Um Hum Dê-me um momento. Eita... Esse daqui... Take Down... Sucker Punch... Sucker Punch... Tá... Como é que eu ativo? Não... É só chegar perto? Fui... Ok Ok Caraca Tá Isso já começou a me incomodar Número de takedowns disponíveis Foi Agora uma coisa que vocês podem perceber apesar da dificuldade É que tem, por exemplo, todos tem que sobreviver Tô achando que tem quem aqui pelo meio Ok Ok Tá Não tem que fazer Sneak Mas provavelmente Tem que Tem que ver Tem que ver Vamos ver Peraí Tem que ver Tem que ver Tem que ver Dois Que é Movimentar-se Droga Ah, shop store? Ah vai, isso, olha a clear. E percebam que os inimigos ali atrás, ignoraram Tá... Não vai dar para... Aqui, beleza Vamos gastar os pontos desse cara então aqui Ah, tem como dar um... Mais drop ali Ah, mas eu acho que eles... Eu acho que eu consigo Adoro a particidade dos personagens Eita Tá De dois guardas ali Antes de iniciar O combate Só usando isso daqui corretamente Ah Eavesdrop É para ouvir Não Não Tá Ok 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 Perfeito Ah Ah Não consegue usar aqui Strike Ela consegue usar? Espera aí Ela não consegue usar essa daqui Mas ela consegue usar essa daqui Então Vamos lá Ele está atordoado ou não? Afinal de contas Ele está atordoado ou não? Afinal de contas Isso Isso Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Fazer Eu achei Que ele faria o diferente Ok Ok Ah Ah Espera aí Entendi como é que funciona Então espera aí É uma mão diferente Tá Ah Mas esse dali Estou relativamente tranquilo Que ele não vai alcançar Uns 35 de chance 35 de chance Acho que ele nem viu ainda Acho que ele nem viu ainda Acho que ele nem viu ainda Esse personagem aqui Vou movimentar lá Nossa Ela não tem Hum Hum Vamos colocar ela em Evade Vamos colocar ela em Evade E... Passar o turno? Tá Não estava contando com isso Nossa A cobertura desses caras tá... Eita Eita Hum Nós vamos tentar aproximar Nossa Esses personagens são muito seguida Hum... Ah... Espera aí Reload Eita Overwatch... É É Nossa Ae... Foi um... Perfeito! Ah, tá recarregado! Wow! That takes it over. Uh... Ok. Knocked down. What? Devam to? So is it. Is that the last of them? It can't be. We still haven't seen who ever carved up the courier. Hey, I have an idea. Let's leave before the butcher shows up. I have the package. Nice lift. Now let's get out of here. Hmm, I'm sorry. Tranquilo. I have a card just ahead. We can take that to the rendezvous. Look at this. Playing cards. Blank? Playing cards? A troop of mercenaries killed a man. For a deck of blank playing cards? Not what I call a winning hand. It will be what we traded into Mr. L for our package. Não é uma mão vencedora, de fato. Não é uma mão vencedora. Ok. A cara de que isso foi muito mais um tutorial do que propriamente a primeira missão. A menos que eles já estivessem aqui. Ah, esse cara já está com alerta. Não é uma mão vencedora. Ok. Ah. Por aqui que é para passar. Ah. A gente tem o link está escrito. Ó. Cadê a caixa de explosão? Tá, peraí. Aham, peraí. Recon mode. Beleza. Agora é só esperar o inimigo voltar ali. E ele não identificar aqui, mas acho que não vai identificar aqui. Interessante que eu não vejo ele, mas dá as marcações de onde tem som. Perfeito. Ok. Ok. Tá, eu sei. Aqui, olha lá. Ok. 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 Não vale a pena posicionar ele onde ele não vai ter cobertura. Eita. Ah. É. Não foi bem movimentado aqui. Deixa eu ver. Não consegue usar aqui. Foi. Foi. Mas... Eu acho que se eu mover ele, eu consigo uma posição. Ae. Muito melhor. Opa. Apertei espaço para o acidente. Não. Tinha como derrotar pelo menos dois se eu tivesse posicionado o personagem melhor. Está vendo? Está vendo? Não está vendo. Ok. 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 Olha... Quando ele ouvia é compartilha. Você está ouvia nas carreiras? Isso numério. Você é umqueira? Não. Eu sou o pessoal que te irá nervous. Tá vendo? Não. Ok. O mais musculoso não é o Bruiser, o cara da porrada. É o Sabotador. Bandagem. Ok. Ok. Ah, o piloto está para cá. Ainda bem que esse jogo tem um pouco de bom senso nesse sentido. Aqui eu encontrei água, então deixa eu posicionar esse cara aqui. Ah, é só esse. Não faz nem sentido eu usar a mina ainda, porque é tão útil. Ali me parece que vai ter um lugar bem mais interessante. Tá. Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para cá. Porque eu não sei como é que vamos estar. Só tem esse dali? Modo de reconhecimento. Modo de reconhecimento. Aqui tem água. Ah, tá. Deixa eu ver se está ali se movendo. Se moveu para cá. E agora vai para a esquerda? Não, acho que ele vai para a direita. Nossa, vai ser um... Sensacional. Opa. Ali tem outro inimigo. Então... Vamos aqui primeiro. Certo. Certo. Atiçar. Porque se eu posicionar ele. E quando ele estiver subindo. For ativar. Daí não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Cortar está ali. Isso não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Ok. Perfeito. Eu achei que seria um pouco mais eficiente, mas pelo menos isso não foi não. Ah, ele tem duas pistolas. Ok. Muito bom. Não tem alvo na mira. Overwatch. Essa daqui só pode ir na porrada. Não me parece que vai ser uma área tão difícil. Ok. Tu pode ter a barragem de tiro ou recarregar. Então recarrega. E... Ah, esse movimento aqui. Não consegue atirar no cara lá? Putz. Acho que vai conseguir. Isso. Tô achando que ele vai recuar. Mas... Vamos avançando devagar. É. 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 Desaponto. Fácil. Não vou dizer que eu acho que foi exatamente fácil, tá? É... Confesso que eu achei que aqui era a missão. Não, não. Não achei que aqui seria secundário, não. E pelo que eu tô vendo, é ali que tem aqui. Para pegar. Ah, tá. Tem alguma outra coisa ali para pegar. Deixa eu só pegar aqui o outro carinha. Isso. Aproveitar para mostrar o máximo que eu puder esse jogo. Uou. Mandagens. Flash Bombs. Ah, todos com bandagem. Não, pera. O dente mesmo, não? Não, pera. Não, pera. Beleza. Tem mais alguma coisa ali, não? Ah, achei que volto. Ahn... O outro. Esse daqui. Ahn... 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 Eu acho que é uma outra entrada. Ok, volto. Beleza. Ahn... Ahn... E por essa porta ali. É mais fácil fazer o posicionamento diferente. Se bem que aqui eu acho que vou precisar dos três para bater em um inimigo. Ahn... Então... Ahn... Ahn... É só esse inimigo aqui? Deixa eu ver. Agora ele veio para cá. Ahn... Vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Ahn... Como é que é? Mas eu não sei o que você está pensando. Então eu não posso dizer que eu sei que estou pensando a mesma coisa que você. Tem bastante água ali. Ahn... Tem mais um ali. Algumas vezes os inimigos derrubados. Propam coisas úteis. Tá. Perfeito. Eu estou na dúvida se esse cara vai ter mais alguém com ele ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Uou! Ali, valeria tanto a pena ter usado uma daquelas bombas. Hum... Tem dois ali, só que eu não consigo colocar visão ali. Eu sei que tem dois inimigos aqui. E sei que aqui tem essa porta. Ahn... Ahn... E sei... Que aqui vai ter esse daqui. Ahn... Grown Cyclite... Medibility... Tá... Essa daqui, se eu conseguisse posicionar por trás, seria tão bom. Acho que eu já sei como é que eu vou fazer. Ou vou tentar fazer pelo menos. Só tem que tirar essa carinha daqui. Vamos lá pelo outro lado. Vamos lá pelo outro lado. Então aqui me parece que tem uma segunda recompensa. Que é uma... Forma de emboscar os meus inimigos. Tá... Ok... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Se esconde nas sombras... Perfeito... Ah... Só a câmera aqui que tá ruim... Não tá se movendo... Então não sei onde é que ele tá. Vou tentar posicionar ele lá... No caminhão... Assim que ele se mover... Caraca... Caraca... Ele tá fora do alcance de visão... Legal... Tá... Só gostaria de ter como ver o cara aqui... Vai, vai, vai... Começa a se mover que eu te pego... Não? Ok... Deu certo... Não deu certo... Não deu certo... Mas tudo bem... É... Bom... Confesso que já me saiu melhor do que eu imaginei que... Sairia... Já foi? Já foi? Ok... Eu achei que esses inimigos seriam perigosos... Mas... Não pareceram tão... Perigosos... Não... Ok... 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 Eu acho que agora terminou então... Vamos ver... Uhum... Uhum... Só um pouquinho... Ok... Uhum... Ok... Uhum... Uhum... Tá... Provavelmente... Provavelmente tá lá... É... Eu tô achando que tem bem mais inimigo do que parece aqui... Olho... Tá... Oro... Um... Ah... Ah... É... 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 Um... Vai... Um... Ok. O que eles estão recomendando é que eu não lute. Só que eu já gastei basicamente todos os meus pontos de... Estou nem vendo onde está a Lady Nicastro. O piloto é esse daqui. Tá... Aqui é a água. Aqui é óleo e um barril de querosene. Mas essa explosão é suficiente. Eu já estou começando a ter uma ideia de como fazer isso daqui. São dois? São dois. Tá... Lady Nicastro está lá. Aqui pega dois. Tem como pegar bem mais. Então eu acho que só vou precisar cuidar da Lady Nicastro lá em cima. Uhum. Ok. Bom... Tá, vamos ver se eu consigo posicionar os 4 aqui Os caras foram numa sombra lá Ok, vamos ver se eu vou conseguir posicionar os 4 aqui Se eu conseguir, começa explodindo essa caixa E aí, ali a gente vai vendo Vem, 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 carinha Vai, para, para, para Isso Beleza Ah, 350 Ah, esse daqui vai dar mais trabalho do que eu achei que daria Não Não era isso que eu queria ter feito, mas tudo bem Eita Tá Não, bicho, aqui Vamos ver se eu não vou apanhar aqui Nossa, tem bem mais inimigos do que eu achei que teria Caraca Eu acho que eu não vou conseguir não Esses bichos já estão levantando E tem um lá Ah Pois é, vai ser um desafio Nossa, estou lascado A guria se esquivou Do golpe A queima-roupa Dos firos a queima-roupa Ah Tá Tá 40 30 45 Tá Vamos Que que foi isso Caraca É, mas a chance de eu ganhar essa luta é quase nula Eu tava Contando que eu fosse ter Uma situação bem diferente Tô praticamente cego Tá É, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem Resolve Ah Nossa Stress break Só essa mulher aqui matou os meus personagens Sozinha praticamente Portal danger Ah Caraca, ela já chegou aqui Nossa 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 Ok, ela recuou Isso me ajuda Não resolve, mas me ajuda Não resolve, mas me ajuda Tchau 13 inimigos restantes 3 inimigos restantes Ah Arr Eu não acredito que este cara vai subir para atirar aqui em Marroque Stablize Ah, tem que me lembrar de chegar no outro carinho lá Ok Certo Confirma Por que que ele vai pra lá? Tá Nossa Esse cara aqui... Dá pra tentar Vamos ver se eu consigo matar os dois inimigos ou eu não vou... ou eu mato os dois inimigos ou o cara lá morre Então... um aqui... e um aqui... Ah, um inimigo restante Foi Eu acho que eu vou perder porque esse cara vai morrer e eu não vou conseguir salvar ele É Bom... gente, deixo aqui a indicação pra vocês Vou iniciar aqui É... O jogo é divertido, mas vocês podem perceber que ele tem esse elemento de dificuldade A moda XCOM Eu achei que aquela outra personagem Aquela chefe lá Ia ser bem mais tranquila de se lidar do que ela realmente foi Mas... Enfim... Talvez se eu tivesse deixado mais... Mais recursos ou se eu tivesse usado mais os itens talvez tivesse tido maior sucesso Se bem que eu só tinha basicamente bandagem e granada na flashbank Vou encerrando o vídeo por aqui Feitoria e até mais Tchau Tchau Tchau